Fala galera, Daniel Vega na área. Hoje eu vou trazer umas dicas aí pro DAVW, pra quem quer começar a jogar DAVW. Alguém na nossa última live lá pediu pra gente fazer um videozinho, né, explicando o básico do DAVW, o que fazer, como ir pro DAVW, qual level ir pra lá. Perguntaram um monte de coisa lá na live e eu resolvi fazer esse videozinho tirando a dúvida da galera. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, segue nossas lives segunda, quarta e sexta, às 18h, 6h, né, 6h da tarde. E bora pro vídeo. Se inscreve no nosso canal do YouTube aí também, dá aquela fortalecida, a gente precisa bater mil inscritos. Vamos lá. Pra quem não conhece, o DAVW é um modo de jogo que é servidor contra servidores, né. Você aperta B aqui, ou clica aqui em cima, World vs. World, aí vai ser vários servidores ao mesmo tempo. São dois servidores no time azul, dois servidores no time vermelho e dois servidores no time verde. Você vai ver qual é o nome do seu server, né, e você vai ver em qual time você vai estar. Na real, quando você entrar lá no mapa, você já vai cair no mapa da sua cor, né. Igual, aí vai ter esses quatro mapas aqui pra gente jogar o DAVW. Você pode entrar em qualquer um deles, tanto faz, a pontuação vai ser a mesma, a diferença é que são mapas diferentes. Então, tipo assim, você pode entrar em EBG aqui, que é Eternal Battlegrounds, e chegar lá e não ter ninguém jogando lá, ou ter pouca gente. Aí você pode procurar a tag em outro mapa aqui, né, que seria as bordas aqui. Aqui, essas três de baixo, que são coloridinhas aqui, ó, tem a cor aqui no cantinho, é de acordo com o servidor, né. Então, eu sou do Ferguson's, então eu sou a cor verde aqui, ó. A gente joga junto com o Henry Bay essa semana, né. Isso aqui pode mudar toda sexta-feira. Então, a nossa borda seria a nossa borda verde aqui. Lá que vai estar a nossa, digamos, base principal. Vou teleportar pra lá pra vocês verem. Em questão de level, eu acho que quem tem a conta gratuita, se eu não me engano, precisa pegar level 60 pra entrar no DAVW. Quem tem já alguma expansão, pode entrar, acho que a partir de qualquer level. É claro que, assim, a maioria da galera vem pra cá level 80, mas nada impede vocês de vir aqui, jogar e se divertir e ganhar level aqui também, viu. Quando você passa um level aqui dentro do DAVW, você ganha um livrinho que é equivalente a um level lá fora do DAVW. Você pode usar isso pra ganhar level, né. É, igual eu expliquei pra galera, eu tenho bastante desses livrinhos, é que não tá nesse personagem. Mas, quanto mais level você ganha aqui dentro, você pode usar pra ganhar lá fora. E não pra usar só no personagem que você tava aqui, você pode usar em qualquer personagem seu. Então, começou, entrou no mapa aqui, escolhe um mapa que você queira. Aqui é a nossa base principal, ó. Essa aqui é a base principal. Sempre vai ter um teleporte na base principal. Aí, aqui embaixo seria, tipo, o nosso Guerre. É Guerre-son que chama aqui, ó. Guerre-son. Aí, tipo assim, quando fica nível 3 aqui, ó. Tá vendo esses tracinhos que tem aqui? Tipo um escudinho, né, em cima da torre. Aí ele ganha também um teleporte. Bom, todos os Keeps, se eles virarem Tier 3, eles ganham teleporte, né. Eles ganham esse iconezinho e você pode dar teleporte lá. Agora, eu tô aqui em cima. Se eu quiser teleportar pra cá, eu posso vir direto. Só que se algum inimigo atacar, atacar qualquer lugar aqui, bater no portão lá, atacar os mob. Isso aqui vai ficar com as espadinhas. Eu não vou conseguir dar teleporte aqui. Vai ficar como se tivesse sido contestado, né. Aí, normalmente, quando acontece muita treta assim, briga aqui em volta. Isso aqui já fica sem poder usar. Então, você vai ter que descer e ir correndo até lá. Bom. Vamos voltar aqui ao basicão. Entrou no DAVW. Aí, o que vocês vão fazer? Vamos apertar B de novo. Aqui vai ter a aba de habilidades. Eu aconselho já começar colocando pelo menos um ponto aqui no ArcLaw, né. Que é a montaria do DAVW. Quando você colocar um ponto aqui, já vai aparecer a Realize Track pra você fazer. E você vai poder ir no NPC também. Cara, deixa eu ver onde ele fica aqui nesse mapa. Aqui dentro. Aqui dentro. ArcLaw Keeper. Então, quem quer fazer a montaria do ArcLaw, vai ser... É meio que obrigado a colocar um ponto ali. E fazer meio que uma missãozinha, né. Eu acho que um dia, rapidinho, você consegue fazendo aqui no DAVW. Aqui não vai mostrar. Mas é que eu já comprei. Vai ter uns itenzinhos pra comprar. Que é como se fosse a armadura do ArcLaw, né. E você vai montando a armadura dele pra você poder usar ele. Algumas coisas ficam espalhadas no mapa. Algumas coisas é... Matando... Se eu não me engano, tem que matar um Lorde. Matar um Guarda. É... Coisinha simples de fazer. E a outra coisa que vocês vão ter que fazer pra liberar ele também. É fazer a Reward Track do ArcLaw. Vai ter um monte de Reward Track pra vocês fazerem aqui, ó. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Mas se você quiser liberar a montaria, você vai ter que fazer... Completar a do ArcLaw. Eu não vou estar aqui porque eu já fiz também. Então ela some daqui. Só dá pra fazer ela uma vez. Então, coloca a Reward Track pra rolar. Termina ela. É... Se eu não me engano, é em média 6 horas aí pra terminar isso aqui tudo, né. Até um pouquinho antes que você vai ganhando uns potesinho de experiência. Então dá uma acelerada nisso aqui. Mas... Na real, não tenho certeza de ser 6 horas. Eu acho que é menos, hein. Mas, resumindo. Faz a Reward Track do ArcLaw. Faz a missãozinha do ArcLaw, que é pegar algumas coisinhas espalhadas pelo mapa. E... Procura uma tag. Você nunca jogou da VW? A primeira coisa que você faz é procura uma tag. Depois de fazer isso aí, né. Colocar um pontinho ali, pelo menos. Procura uma tag. Ó, nesse mapa não tem ninguém. Não adianta eu ficar aqui, ó. Meu time dominou quase tudo verde aqui, ó. Quase tudo verde, tá vendo? Isso aqui tudo já é do nosso time. Só vai ter isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui pra me fazer. Só que é muito longe da base, ó. Tem que andar tudo isso pra chegar lá e fazer isso. Não compensa. Vai pra um mapa mais movimentado. Não gasta nada mesmo. E procura uma tag. Independente da classe que você tiver, você pode vir jogar da VW. É claro que tem classes que são metas. Aí a gente usa ou sites de builds pra ver, ou... E se você tiver numa guild que joga da VW, eles vão falar quais são as classes que estão sendo mais usadas, né. Mas você pode vir aqui com qualquer classe que você tiver. E o level que você tiver também. Lembrando que, é claro, um cara level 80 vai pegar e te bater. Se você for level, sei lá, 10, você vai morrer, né. Mas, dá pra você vir e brincar um pouquinho. Ó, aqui também tá tendo coisa, mas não tem nenhuma tag. Mas eu vou ver se tá tendo alguma coisa aqui, ó. Que aqui tá sendo atacado, ó. Tá com as espadinhas aqui, ó. Eu vou lá rapidinho só ver se tá tendo alguma coisa. Eu vou acelerar o vídeo pra não ficar muito longo o vídeo. Bom, a galera já tá defendendo aqui. No começo você vai conseguir carregar poucos supplies aqui, ó. Que fica aqui em cima, ó. Marcando aqui, ó. Eu consigo carregar 25 agora. Então, tipo assim, se eu quiser reparar... Ah, já repararam. Eu ia reparar a parede pra vocês verem. Até reparar a parede de castelo, você ganha experiência. Qualquer coisa que você fizer aqui dentro, você ganha experiência do Davedado. É que já repararam 100% ali. Aí acabou seu supply, volta onde tiver assim a supply. Recarrega o supply, recarrega o supply. Sempre anda com o supply. Porque se vocês for derrubar uma parede de algum lugar, vocês vão precisar de supply. Se vocês for reparar a parede de algum lugar, vocês vão precisar de supply. Tudo vai precisar de supply. Quanto mais supply o seu time tem, melhor. É mais fácil de fazer as coisas. A galera tá quebrando a parede ali, mas vai demorar um pouco pra entrar. Quebrar a parede também da XP. Quebrar itens do time inimigo também da XP. Tudo que você fizer no Davedado dá XP. Pegar acampamento, pegar qualquer coisa. Então, mesmo se você quiser jogar sozinho, também dá. Eu aconselho a jogar em grupo pra ser um pouquinho mais legal, né? Se divertir mais. Bom, aqui não vai ter nada. Também é que eu peguei uma hora muito ruim pra fazer o vídeo. Esse horário, o servidor é meio paradão. E galera que for mais experiente aí, que estiver vendo o vídeo, Deixa a dica pro pessoal aí, que eu não vou lembrar tudo, né? Que é muita coisa. Aqui, eu tenho vídeo já explicando como fazer armadura Desde a Exótica até a lendária aqui no Davedado. É nesse NPC aqui, ó. Tem a Exótica, tem a Sanded. Tem a Sanded Tier 2, que sai os tentáculos. Essa que eu uso aqui, ó. Esses tentáculos coloridos. Então, tipo assim, eu não vou conseguir passar tudo que tem no Davedado, Porque é muita coisa. Tem as bag que eu já mostrei aí. Tem vídeo também no canal mostrando aqui, ó. Comprar as bag do Davedado, que é mais barata. Tem muita coisa. Eu vou tentar fazer um resumão aí. Mas a galera que for mais experiente, vai deixando nos comentários aí. E quem tiver dúvida, deixa nos comentários também, que a gente vai respondendo. É... Como não tá tendo nada, eu vou só pegar aquele acampamento ali pra vocês verem. Aí tem o sistema aqui de participação, Que é uma das coisas mais importantes do Davedado, é isso. É você participar, né? Ele vai até o nível 6 aqui, ó. Tô tier 6, ó. No tier 6, eu ganho 195 pontos a cada 5 minutos aqui, ó. Tem um reloginho aqui, ó. A cada 5 minutos, eu vou ganhar 195 pontos de Reward Track aqui, ó. Lá naquela Reward Track. Pra completar a Reward Track aqui, eu vou ganhando 195 pontos. Lembrando que isso aumenta se você tiver buff de experiência, que eu não tô sem nada aqui, ó. Mas se você tiver com buff de experiência, isso vai aumentando, essa experiência. É... E você vai ganhando também esse baúzinho aqui. A cada 5 minutos, se você estiver participando pelo menos nível 3 aqui, pelo menos tier 3, Você vai ganhando esses pontinhos aqui, que vai completando esses baús. Pra que que servem esses baús? Eu já mostrei lá no vídeo das armaduras do Davedado. Pra fazer a lendária, fazer a sender de fazer exótica no Davedado, Vocês precisam completar esses baús toda semana. O ideal é fazer até o último aqui, ó. Diamante toda semana. Se você conseguir completar isso aqui toda semana, rapidinho vocês fazem... Rapidinho entre aspas, né? Demora um pouquinho. Mas você faz os itens, a sender e lendário, tudo no Davedado. Esperar o... O bicho sair de... Sai a RI ali, ó. E aí quando tá assim, você não consegue atacar os mobs, né? Ele tá invulnerável. Na real, só aquele mob ali eu já não consigo atacar. Os outros eu conseguiria. Mas tem uma galerinha esperando aqui também. Então se eu esquecer alguma coisa aí, alguma coisa Davedado, vocês me avisam. Bom, falei do baúzinho. Completo o baúzinho. Vocês vão ganhando as moedinhas aí. É bastante coisinha. Essas moedas a maioria vai usar pra fazer lendário e a sender de aqui. Real Hard Track. Você faz a que você preferir. Lembrando que pelo menos uma vez faz a do Arclaw. Aqui são as habilidades do Davedado. Eu aconselho a upar o Glider nível 1, pelo menos. E o Arclaw nível 1, pelo menos. Pra já liberar os dois. O Glider e o Arclaw. Aí depois... A próxima que eu aconselho é o Auto-Loot. Que é esse aqui, ó. Provision Master. Eu acho que se eu não ganho, é nível 4, ó. Nível 4 dele, você habilita o Auto-Loot no WVW. Então você consegue estar numa briga. Matar um cara de longe. E ganhar o Loot sem precisar ir lá pegar, né. Então, tipo assim. Isso aqui, pelo menos nível 4, é muito bom. O restante, vocês veem o que vocês acham legal. Tipo assim, é aumentar a defesa contra a guarda. Aumentar ataque contra a guarda. Aí vocês vão upando o que vocês acharem melhor. Eu já upei tudo. Chega uma hora que você acaba upando tudo mesmo. Vai sobrar ponto, né. Então, é isso aí. Aqui é o Rank. Aqui é o Real Hard Track. Lembrando que essa Real Hard Track que eu tô fazendo aqui. É pra fazer lendária, né. Então é meio que... Se você quiser fazer lendária, você vai ter que fazer aquela Real Hard Track. Deixa eu ajudar a galera aqui. Matou o Mob, ó. Já ganhei participação lá. Eu tava descendo minha participação porque eu tava parado ali, né. Ó, já ficou verdinha. Já tô ganhando participação de novo. Lembrando que sobre armadura tem vídeo. Sobre bag tem vídeo. Então, tipo assim. Já tem muita coisa que já tem vídeo no canal aí. Então eu tô passando o basicão. Os objetivos. É pegar o lugar. Ficar em cima do lugar. Até virar a sua cor, né. Tá vermelhinho ali no mapa. Pô, vai ficar verdinho. Aí a gente ganha ponto. Ganha... Ganha participação. Ganha item também, né. Quando completa alguma coisa. Sempre ganha item. Ganha karma. Então... Os objetivos é esse. Normalmente eu aconselho eu andar em grupo. Aí você vai sair com o grupo pegando as torres. Vem aqui. Pega uma torre. Vem aqui. Pega um acampamento. Pega uma torre. Se você estiver jogando sozinho. Foca em pegar acampamento. As sentinelas. Que é facinho. Acampamento e sentinela. Se tiver 3, 4 pessoas. Foca em pegar torres. Se tiver em grupo grande. É o grupo grande. Com certeza vai sair tentando limpar tudo. Pegar tudo. E tretar também, né. A nossa guild lá que eu tô jogando. A guild Dedé. Ela fica mais tretando, né. Com a galera. Dá muita experiência também. Dá muito item. E onde você aprende a jogar legal com o personagem também, né. Ó. Guardas e acampamento. Quase todas as classes conseguem fazer sozinha. Então isso aí dá pra você ir fazendo sozinho, né. Ó. Ficou em cima. Capturou o negócio. Você já vai ganhar participação. Já pode fazer outra coisa. Lembrando que você pode dar de cara com um monte de inimigo. Ou com um só, né. Aí faz parte. Eu queria mostrar uma tag grande aqui. Mas não vai ter hoje. Esse horário é muito ruim. Bom. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os NPCs aqui. Rapidão. Que o vídeo já tá ficando grande. Esse NPC aqui reseta suas masters. Se você colocou algum ponto errado aqui e quer resetar, né. Esses pontos aqui. Tá bugado o meu agora aqui, ó. Deixa eu ver se desbuga. Aí, ó. Se você tem pouco ponto e ele sem querer colocou em algum que você acha que não tá usando bem ou não vai usar. Você consegue resetar aqui, ó. Pagar um pouquinho de spirit charge. Reseta. Se eu não me engano, é a primeira vez pra resetar de graça. Depois você paga. Esse NPC aqui. Ele só vai aparecer esses recipes aqui. Se você deixar aquele Provision Master lá nível 5, né. Nível máximo. Quer dizer, eu acho que é nível 6. Aí vai aparecer esses recipes aqui. Eu uso isso aqui. Eu usava isso aqui pra vender. Fazer um gold. Dá pra fazer um gold. Eu também já fiz um vídeo explicando. Aqui você compra sieges, que são os itens que você vai usar aqui no DAVW pra quebrar portão, quebrar muro, né. E tal. Ó. Aqui também, aqui também. Aqui, essa parte aqui é a parte que você compra hero points. Não tem os hero points que a gente faz lá nos mapas normais, lá fora do DAVW? Você consegue comprar com a moeda do DAVW aqui. Que é essa moeda que vem nesse baúzinho aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Abriu. Aqui, ó. Você compra essa última moeda. Aí depois você vai trocar essa moeda verdinha. Você vai usar ela aqui, ó. Aí você vai trocar ela aqui nesse NPC mesmo por uma moeda que você queira pegar hero points. Ou direto aqui, ó. Você pode pegar com a verdinha se você quiser. Mas se você quiser trocar ela por outra, você consegue trocar aqui, ó. Aquela verdinha pela amarelinha ou a verdinha pela laranjinha aqui. Aí aqui você consegue comprar hero points de todos os lugares do jogo aqui. Bom, esse NPC é isso aqui. Próximo NPC... Ah, esse aqui é skin, né? São skinzinhas pra você comprar. Tem pra todas as classes aqui. Tem o NPC de Laurel, que é o normal. Só que aqui ele vende também as infusions do da VW. Que é onde eu compro minhas infusions. Tem infusions de... Tem todas as infusions aqui, né? De power, de concentration. Todas as infusions aqui, ó. E vende as trinket ascended normal que os vendedores de Laurel vendem, né? Deixa eu ver mais o que. Esse aqui é onde a gente vai comprar algumas coisas pra fazer a backpack lendária. São todas essas backpacks aqui. Eu também tenho um vídeo ensinando a fazer a backpack lendária. E embaixo aqui ele vende os itens pra fazer as armaduras lendárias do da VW. E a gente compra quase isso aqui tudo pra fazer. E o anel lendário também, né? O anel lendário é essa parte aqui de baixo. Aqui em cima é pra fazer a armadura lendária. Aqui é o título. Se você pegar level 10 mil no da VW, você vem aqui e compra esse título. Level 10 mil. Bom, aqui é NPC normal que vende as bag. Eu já falei sobre isso. Deixa eu ver mais o que. Aqui é traps. Quase eu não compro isso aqui. É trapzinha. Armadilhas pra tirar as coisas dos inimigos. Deixa eu ver se tem mais algum NPC importante aqui. Tem o do meio ali que eu já falei, né? Que é pra as armaduras lendárias. Ascendage. E é só isso aí. Os principais NPCs é esse aí. E o do Warclaw, né? O do Warclaw também é essencial pra quem tá começando esse símbolozinho do Warclaw aqui, ó. E o do lado ali vende uma skin do Warclaw que é 200 gold, né? Na real é um real wide track que é 200 gold. E você ganha algumas coisinhas e uma skin também. Bom, de NPC é isso aí, galera. Eu acho que não faltou nenhum NPC pra me falar. Bom, galera. Eu acho que é isso aí. Com certeza tem mais coisa, mas assim, o vídeo ia ficar muito grande. Já tá dando quase 20 minutos aí. Ainda vou tentar reduzir o máximo esse vídeo aí. Mas eu tentei passar aí tópico pro tópico, né? Não importa o mapa que você vai jogar. Pode ser qualquer um desses quatro aqui, ó. O importante é você achar um lugar que tenha gente jogando, pra você não ficar jogando sozinho. Os pontos dos baúzinhos. Tenta fazer esses pontos toda semana. Se você tem vontade de fazer armadura lendária dos AVW, fazer backpack lendária dos AVW, fazer o anel lendário dos AVW. Você tem que completar esses pontos até o último aqui, até o último baú. Rewards Track, faz aquela que você estiver precisando. Lembrando que precisa do Arclaw, pelo menos. Aí, essa outra aqui é muito boa pra quem quer fazer várias lendárias, né? Que usa um item desse, é obrigatório a fazer. Então, farma bastante isso aqui também. Deixa uns 10, 20 guardados, se possível mais. E vai usar tudo. Aqui as Master, eu não vou falar Master pro Master, senão é muita coisa. Mas é bem facinho de entender aqui. Repare Master, o que o Repare Master vai dar se você colocar nível 1? Você vai gastar 4 Supply por vez, aí depois vai gastar 6, depois vai gastar 8 por vez. Toda vez que você der uma marretada, vai consertar as coisas mais rápido, né? Aí no último aqui, você vai consertar gastando de 10 em 10. Então, tipo assim, você vai consertar as coisas mais rápido. Morteiro Master, o que vai dar o Morteiro Master? Vai aumentar o Rádio. O Rádio, se eu não me engano, é o tamanho onde vai cair o Morteiro, né? Vai pegar em mais gente. E aí vai indo. Quanto mais você habilita essas coisas, melhor. Lembrando que eu prefiro habilitar os de ataque e de defesa primeiro. E depois eu vou pras outras coisas. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. É, e só. As abinhas do DaviW são isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma coisa, com certeza ficou que é muita coisa. Deixa nos comentários aí embaixo. Se a galera mais experiente quiser deixar alguma dica também, pessoal mais novo, deixa aí nos comentários. Lembrando, pode entrar qualquer level. Pode brincar em qualquer level. Só tem restrição quem não tem a expansão ainda. Aí vai ter que pegar level 60, se eu não me engano, primeiro. Mas pode entrar, brincar. Não tem problema morrer aqui. Você pode morrer no DaviW e só vai voltar do teleporte. Não tem problema nenhum. Vai lá, se diverte. Entra numa tag. Quando vocês entrarem numa tag grande, vocês vão adorar. Vocês vão criar as classes que é mais específica para o DaviW e vai ficar da hora. Não tem medo de jogar, não. Entra, se diverte, brinca. E qualquer dúvida, nós estamos em torno nas lives segunda, quarta e sexta. Cola nas lives que a gente tira as dúvidas. Vou ficando por aqui e fui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Eu sei que é muita coisa para explicar, mas... Tentei passar o máximo possível aí. Fui. Até o próximo vídeo.